Ai Mami Que te está pasando mami, que tu no me entiendes Que te está pasando chichi, que tu no me entiendes Si te estoy llamando, porque tu no vienes Si te estoy llamando, porque tu no vienes Ai Mami ven, ai Mami ven, ai Mami ven Ai Mami ven, 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 ven Ai Mami ven, ai Mami ven Que cosa tan buena mami, que tu me has hecho Que cosa tan buena chichi, que tu me has hecho Que en todo momento, necesito eso Que en todo momento, necesito eso Ai Mami ven, ai Mami ven, ai Mami ven Ai Mami ven, ai Mami ven, ven, ven Ai Mami ven, ai Mami ven Si me estoy tomando, mira, una botellita Si me estoy tomando, mami, una botellita Yo bebo pensando en mi muchachita Yo bebo pensando en esa boquita Ai Mami ven, ai Mami ven Ai Mami ven, ai Mami ven Ai Mami ven, 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 ven Ai Mami ven, ai Mami 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 ven Ai Mami ven, 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 ven Ai mami vem, ai mami vem Se não te conviene chichi vivendo comigo Se não te conviene mani vivendo comigo Quando tu te vayas, não me deixes vivo Quando tu te vayas, acaba comigo Ai mami vem, ai mami vem Ai mami vem, ai mami vem Ai mami vem, vem, vem Ai mami vem, ai mami vem Ese cuerpecito tuyo, já me tiene enfermo Ese cuerpecito tuyo, já me tiene enfermo Quando eu me acosto, sem ti eu não duermo Quando eu me acosto, sem ti eu não duermo Ai mami vem, ai mami vem Ai mami vem, ai mami vem Ai mami vem, ai mami vem Ai mami vem, vem, vem Ai mami vem, ai mami vem Ai mami vem, vem, vem Ai mami vem, ai mami vem Tchau.